Eu estava procurando um intérprete Lisp para um projeto acadêmico em Monherd State Universes. Depois de muito procurar e algumas noites sem dormir, eu finalmente descobri que o C-Lisp estava disponível para o Linux em uma distribuição chamada SLS ou Soft Lens System. Eu baixei esse sistema para fazer apenas alguns testes e algumas semanas depois eu fui perguntado pelo meu professor da MSU para mostrar a ele como eu poderia instalar o Linux em casa e alguns computadores da faculdade. Algo simples, mas que foi um pesadelo de tempo. Com apenas um bloquinho de notas, eu realizei algumas anotações e descrevi correções para problemas que havia encontrado depois de instalar o Soft Lens System. Após algum tempo, eu concluí a tarefa. Passado alguns dias, eu e meu professor começamos então a aplicar essas mudanças em uma nova instalação. No entanto, isso levou quase o tempo necessário para instalar o SLS. Então, meu professor perguntou-me se os discos de instalação poderiam ser ajustados para que as correções pudessem ser aplicadas durante a instalação. Isso nos facilitaria a vida e muito. No entanto, eu comecei a fazer melhorias no próprio SLS. Eu removi vários e vários bugs. Atualizei vários softwares. Eu criei também um meio de fazer uma instalação automática de bibliotecas compartilhadas e eu corrigi também permissões de arquivos. Em pouco tempo, eu fiz o que um projeto todo não tinha feito. Atualizei metade dos pacotes, além do que o SLS tinha disponível aí no momento. Após concluir o meu trabalho ardo, bastante ardo na época, eu não tinha pretensão de disponibilizar na internet. Pensei que o SLS disponibilizaria essas modificações que eu fiz, mas aí nada aconteceu. Eu tomei uma decisão e disponibilizei esse trabalho ao mundo em um servidor FTP. Nasci em 17 de julho de 1993, à noite 16. Foi o meu primeiro suspiro ao mundo. No início as pessoas comentavam que eu era apenas uma cópia barata do meu irmão mais velho SLS. Mas no fundo, todos sabiam que eu era uma versão melhorada do meu irmão. Eu tive o melhor momento da minha vida nos anos 90, quando eu era o sistema mais utilizado no mundo Linux. As pessoas tinham um brilho no olhar ao me usar. Elas sentiam a simplicidade que eu oferecia e ajudavam a me manter relatando os bugs que eu encontravam em mim. Passado alguns anos eu perdi o trono para outras distribuições que eram mais fáceis de ser administradas. O que me dói é que poucos sabem, mas eu fui o primeiro sistema Linux a implementar um gerenciador de pacotes de baixo nível. Mas esse detalhe foi abafado com o tempo. Minha filosofia de criação é ser simples, é ser administrado totalmente em modo texto, podendo qualquer administrador me operar. E só exige um pouco da sua leitura. Talvez por ser tão simples e estável, as pessoas tem medo de me configurar, de instalar novos programas. Mas acham que eu sou uma operação que deveria ser mantida e trancada em uma faculdade para fins de estudo. Outros querem que eu morra de vez. Acho que eu sou ultrapassado pelo simples fato de não resolver dependências. Mas eu sou muito mais que isso. Eu fui criado para todo tipo de terreno, de um simples computador de casa até um servidor bem robusto. Ninguém irá pagar meu passado, o presente será muito longo. Eu sou a distribuição mais antiga ainda em desenvolvimento. Eu ajudei a criar várias e várias outras distribuições. Eu encantei muitos administradores, os quais são fiéis até hoje. Vocês me devem o devido respeito. Afinal, eu tenho 25 anos de idade e passei por muitas coisas. Muitas modificações. Muitos estados que prefiro nem relembrar ao qual meu criador estava doente. Mesmo assim, deu duro para continuar me atualizando para vocês terem o software disponível. Hoje não é o meu dia de morrer. Hoje é só mais um dia onde eu continuo levando a simplicidade para o mundo. E assim eu continuarei a minha longa jornada. Sendo desenvolvido e lançado somente quando eu sou pronto. Não se importando o quanto tempo isso vai levar. Amanhã, talvez será o meu dia de retornar ao trono. Ser o sistema mais utilizado no mundo. Ele saberá novamente que eu existo. Eu sou o Slackware. Um sistema que te dá total controle de administração. Eu sou o Slackware. Um sistema que te dá todo o poder que você precisa. Eu sou o Slackware. O sistema mais estável da face da Terra. Eu sou o Slackware. Te ofereço a simplicidade acima de tudo. E aí